A concentração da mobilização desta quinta-feira acontece na Praça da Matriz. O local foi cercado por grades de segurança. Os manifestantes prometem protestos com apresentações artísticas. Agora é quase cinco e meia da tarde e as pessoas já estão chegando aqui na frente do Palácio. A polícia de choque já está posicionada, enquanto outro grupo de policiais está na frente da Assembleia. A praça aqui está cercada hoje, por que tu acha que está acontecendo isso? Por causa dos vândalos, não é o movimento, são os vândalos. Eu moro aqui na Marechal Floriano e tenho visto absurdos, absurdos. A maioria vai embora e aí voltam meia dúzia para quebrar, para queimar, para dar um pontapés nas portas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porta inclusive de edifício. Então eu acho justo que tenha o policiamento e os manifestantes que são pacíficos, na hora que acontecer isso, o que é que tem que fazer? Dar meia volta e ir para casa, porque já está sacramentada a manifestação. A gente é artista, a gente sabe que a nossa luta é muito grande, a gente tem que sempre batalhar para o que a gente quer. Nós não temos música na escola hoje, que é uma coisa que a gente está aqui também para defender. A gente acredita que a gente pode mudar fazendo isso, fazendo uma manifestação bonita dessas. Eu acho que é essa a causa, é a gente vir lutar com responsabilidade. Então a gente tem que vir e esse clima de hoje é o clima certo. Encontramos mais um artista na manifestação da Praça da Matriz de JPE. Como é que está vendo a manifestação de hoje aí, JPE? Cara, eu acho que cada vez está mais organizado. Hoje está de parabéns que está inserindo também a cultura, né cara, para fazer essa agregação e está aumentando a mensagem através da arte aí. Cara, a gente veio aqui para fazer o show, mostrar que a música também está com uma luta. A manifestação em si está muito boa. O povo está na rua mesmo, firme de verdade, organizado, só que a intolerância ainda é o mal. Oito e meia da noite, o bloco de lutas acabou de sair do palácio em uma conversa com o governador Tarso Gengo. A gente tentou conversar com eles, mas não conseguimos. Eles disseram que vão falar com a imprensa em um outro momento. Agora a banda Apanhador só se apresenta aqui na Praça da Matriz. Agora algumas bombas a gente pode ouvir daqui. A gente não sabe o que está acontecendo. Esperamos que não aconteça nenhum conflito hoje. A gente pode ver fumaça, pode ser que sejam bombas de gás lacrimogênio, gás de pimenta, bombas de efeito moral. Oito e meia da noite, como aconteceu das outras vezes. A manifestação que estava pacífica, algumas pessoas já estão pulando aqui a grade. Como das outras vezes, neste mesmo horário, é que começam os conflitos. Aqui na Ujé do Patrocínio temos informações que muitas pessoas que vieram do centro, que não são manifestantes, começaram a quebrar carros e também fachadas de casas aqui na Cidade Baixa. O que aconteceu aí? Muita quebração, o pessoal destruiu as coisas, manifesta, a polícia botou exemplo hoje. Hoje a polícia mostrou para quem são pagos. Na primeira vez na Cidade Baixa, os moradores e comerciantes aqui já estão tristes com isso. Porque, ó, banco quebrado, outro banco quebrado, vários carros destruídos aqui na Ujé do Patrocínio, na Lima e Silva, na João Alfredo e no Aça. Alguns manifestantes agora foram aplaudidos pelos moradores. Eles pegaram um contêiner desse que tinha sido derrubado, estava no meio da rua e foi queimado. Eles pegaram e botaram no local. Não, 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 não Tchau, tchau.